Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na lua É que se fez o seu braço O seu lar e a sua voz Você me refugia pela minha paixão Sentindo que estou encantada com uma nova inversão Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo fervindo no vento Cheiro de calma e estação Eu sei de tudo estar feliz e da viva No meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabe ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória É só lembrar Seu quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos sidos ainda são os mesmos E as aparências não me enganam não Você disse depois dele Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê Você que ama o passado e que não vê Você que ama o passado e que não vê Hoje eu sei quem me deu a ideia De uma nova consciência Se a juventude está em casa Guardado por Deus Contraqueando o que eu tenta Você que ama o passado e que não vê Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Como os nossos Paz Paz Paz